Mas olha, foi uma história que no 39 e 40 foi um ano de muita miséria. Não tinha sal, não tinha açúcar, que lá não tinha energia, que lá era lamparina. Sabe aquela lamparina? Sim. De querosena? Sim. Não tinha querosena com a lamparina. Sabe que tinha que comer sem sal porque não tinha sal. Porque na guerra foi, no 45, o tempo da guerra, foi um ano de má miséria. Nós toquemos uma rocha, eu derrubei oito arqueiras de mato para plantar. O que vocês fazerem vocês? Vocês sabem de uma história que nós toquemos quatro arqueiras de arroz sem colher porque não tinha saco para pôr arroz. Nossa. Nossa. Se carcula, hoje com essa miséria que está, se carcula, nós éramos seis, duas mulheres e quatro homens. Todo mundo trabalhava na água? Todo mundo trabalhava. Mas era arroz, não é agora que é criado com veleno. Hoje planta feijão, você não vê que um feijão não tem para nadar. É puro veleno. Eu vejo como é que eles postam com esse camborão de trator lá no interior. Eles polvorizam o feijão dando flor. Isso aí é um veneno para a humanidade. Porque a flor do feijão é o feijão. Que polvoriza o feijão. É pior que você vê que não tem um paladar ao feijão. Não é que nem em Minas, em Minas, em Minas, a maior parte de cidade de Minas, Mineira, eles colhem o feijão sem veleno. Quer dizer, é outro preço. Mas aqui toda a Quarenta, Paraná, esse mundo aí, feijão, soja, tudo no veleno.